Oi! 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 Meu nome é Matheus. Matheus 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 E hoje eu vou fazer um speedpending Fast Speedpending Rápido, rápido, rápido Speedpending, banho de gato, pintando com a saliva do jeito que você preferir falar Mas antes do vídeo começar, se você gosta de speedpending, já deixa o seu like nesse vídeo Pra eu saber e trazer mais vezes Beleza? A meta de likes pra esse vídeo vai ser um pouquinho mais alta Porque eu tenho certeza que a gente consegue bater Speedpending, speedpending, speedpending 3 mil likes Então já vai deixando seu like, 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 like Deixa o like, 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 deixa o like, 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 like Se inscreva no canal também se não for inscrito Então vamos começar, vamos começar, vamos começar Então vamos lá, vamos começar Com o contorno do rosto, do rosto, do rosto Aqui, ó Nesse começo não tem problema, você fica meio torto Depois vai ajeitando, 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 ajeitando Enquilante aqui é óbvio Aqui dá pra cá, isso Pop, 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 pop Pais o meio del ingenorable pintura, pintura, pintura Eu consigo pintar com todos os dedos porque eu sou o melhor pintor Salve do mundo Eu vou fazer do jeitinho que você é Exatamente Não vou mexer em nada Perfeito como é Tomar cuidado com o nariz A única nariz Corazorilhas 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 É muito bom. Tchau, tchau, tchau. Isso. Qual é o solz, solz, solz. Eu tenho certa dificuldade em fazer olhos, mas pode ficar tranquilo, vai ficar muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos começar a colorir, a colorir, a colorir, precisamos de muitas misturas de tintas pra chegar no tom correto. Então vamos lá. Então vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E agora a assinatura Pronto, 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 pronto A melhor pintura que eu já fiz na minha vida Na verdade, acho que a melhor pintura do mundo, cara Olha que obra-prima, que perfeição Olha só, que coisa maravilhosa Então é isso, pessoal Se você gostou dessa pintura Por favor, deixa o like nesse vídeo O que me ajuda muito, 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 muito na divulgação Se você ainda não é um inscrito aqui no canal Por favor, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva Temos vários vídeos de speedpending aqui no canal Vai ter um link na descrição com uma playlist Com todos os speedpending que eu tenho aqui no canal, beleza? Se você chegou até aqui e você ama speedpending Comenta aqui nos comentários Speedpending, um comentário sozinho Somente escrito speedpending Que eu vou saber que você chegou até aqui E corre lá pra playlist pra ver todos os vídeos de speedpending Então é isso, pessoal Muito obrigado Muito obrigado Vou ficando por aqui Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau